Vívia, explica para a gente, está todo mundo falando aqui da operação, a operação London Bridge. O que significa essa operação London Bridge, que começou a ser divulgada já há bastante tempo. O que significa isso? O que é isso? São os preparativos para o funeral da rainha. O codinome é a operação London Bridge, a ponte de Londres. E é como eles pretendem, é um conjunto, é um livro com regras dos ritos, de como é que as coisas vão se dar, em que momento que você divulga a notícia, em que momento que a notícia chega para a primeira-ministra. A gente sabe que o funeral vai se dar dez dias depois do anúncio da morte da monarca. Quer dizer, é um plano de ação que vem sendo preparado há muitos anos. Eu conversei recentemente com uma pessoa que me disse que não é só o plano de ação para o funeral. Quer dizer, a própria BBC, e essa pessoa trabalhou na BBC durante muitos anos, a BBC prepara há 25 anos como vai ser a cobertura do funeral da rainha. Tudo tem o seu significado. Isso que eu estava falando agora há pouco. O próprio apresentador da BBC, que está ao vivo nesse momento, enquanto a gente está falando aqui, ele está de paletó preto, de gravata preta e de camisa branca, que é como ele precisa estar no momento em que ele talvez tenha que dar um anúncio, fazer um anúncio grave de uma notícia solene como essa. Aliás, isso é interessante falar. Isso só a BBC ou a imprensa inglesa inteira, ouvível, está já seguindo esses protocolos? Olha, os jornais estão todos noticiando o que está acontecendo. A BBC é porque ela é mais presente. A gente está mais ligado à BBC, as rádios estão noticiando, os jornais nos seus sites também estão noticiando. Eu acho que está todo mundo preparado já há algum tempo. E assim, as pessoas estão vendo os sinais, mas o noticiário, os dados que estão sendo passados, as informações que estão sendo passadas pelo Palácio de Buckingham, ainda não estão totalmente claras. Quer dizer, eles vão operando na medida em que as notícias vão aparecendo. Ainda não houve um outro relatório médico, ainda não há o que ser dito. Essa é a avaliação geral. Então, eu imagino que todos os jornais, no mundo inteiro, não é só aqui não, estão se preparando porque é de fato um anúncio muito importante. É isso que o professor estava falando. Ela é um símbolo muito forte. E o que o Sakamoto estava falando também sobre a coisa da união dentro do Reino Unido. Os escoceses têm muitas divergências com Londres. A primeira ministra, chefe de governo do Reino da Escócia, porque a Escócia é uma região separada, ela já anunciou que vai fazer um novo referendo pela separação. E os escoceses, que têm todas as suas diferenças com Londres, que votaram contra o Brexit, eles são monarquistas. Eles adoram a rainha. Então, assim, esse símbolo dela é uma coisa que mobiliza todo mundo. É.